Música 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 MISTERIO BITCH MISTERIO MISTERIO BITCH MISTERIO MISTERIO BITCH MISTERIO 39 dessa porra da mãe I'm a 16 bitch, I do you mind Eu pareço um palhaço na porra do barro Baby, eu te amo e um gajo tá alto Pego ma glo que me aponto e um gajo mimado 39 dessa porra da mãe 16 bitch, I do you mind Eu bem, eu só quero que tu volte Tô pousado como os manos sem body E o meu corpo tá cheias de mole MISTERIO BITCH MISTERIO BITCH MISTERIO BITCH MISTERIO Tô vivendo esses mistérios parecendo um evento falso Você sabe que eu tô de pé mais, mas não eu tô full Eu tô full, eu tô full down, nigga down, yeah Don't know about this boy, yeah, yeah Quero money no meu boy, yeah, yeah Work love, work love, yeah, yeah Revenge like a hack team, yeah, revenge like a hack team 39 dessa porra da mãe 16 bitch, I do you mind Eu baby, eu só quero que tu volte Tô pousado como os manos sem body E o meu corpo tá cheias de mole MISTERIO BITCH 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 MISTERIO B O que é isso?